A CICATRIZ NO QUEIXO Foi o seguinte, foram sete vezes em que eu caí no chão. Eu me lembro na primeira, em que eu estava andando de triciclo e os moleques me empurraram, caí, abri a primeira vez. A segunda vez cheguei na casa da minha avó, estavam lavando o chão da cozinha, eu entrei na cozinha, sambei, sapatei e o detalhe é que eu não botava a mão na frente. Então eu ia com o queixo sempre, sempre, sempre e assim foram sete vezes, até que um dia eu descobri que quando você cai, é só você botar a mão na frente. Então, essa foi uma descoberta essencial pra mim e sete vezes eu dei pontos no queixo até os doze anos de idade, que foi quando eu descobri que botar as mãos no chão era muito legal. É, eu sou uma pessoa que descobri rápido as coisas, né? E por que o Belfort é roxo, hein, meu querido? Ah, rapaz, mas que pergunta mais de sentido safadão aí, que palestra. Não é não, não é não, Belfort roxo, né? Belfort roxo é o município da Baixada e Collor já diria O meu Belfort é roxo, casa da tinta. E também tem uma coisa de vilão, cara, que todo vilão, nenhum vilão tem crise de identidade, todo vilão é vilão e pronto. É, o vilão é um maldito bastardo. Eles são muito bem resolvidos, sabe? Eles são, tipo, eles não têm crise no meio, tipo... Por que eu tô rindo, gente? Por que eu tô feliz que essas pessoas inocentes estão morrendo? Morrendo trituradas? Eu vou acabar com o mundo! Metade do mundo! Eu mando os meus amigos pra outra... Mas será que eu preciso acabar com o mundo? Não, não faz ser nada! Quem sou eu? Que maldade, não faz isso! Ai, não sei, não sei, não sei, não sei... Ai, tô passada! Ai, não sei, vou... Ih, esse vilão aí não é espada não, é... Esse vilão é viloa, exatamente, olha... Eu acho que é uma coisa que super cabe, né, gente? Olha, que maravilha! Você que compra um... Que tá com um apartamento novo, querendo decorar, pra botar aquela plantinha de plástico, pô... Plástico não é vida! Quer dizer, plástico é vida, porque ele vem do petróleo, que é o petróleo orgânico, então olha a vida, mas... Cara, tipo... Queria ver se as crianças tratassem as plantas como tratam os animais. Olha a minha planta de estimação! Ela não se mexe, mas o nome dela é Rex. Rex! 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 Só bebe água isso aí, não faz nada! Não tem aparada, não tem molhão do tempo, a bachada é fruminense, e a torcida é flamengo! Eu vou falar pra tu, na bachada suminense, sofre o boto vazio que eu vou... Eu vou falar pra tu, na bachada suminense, sofre o boto vazio que eu vou... Um abraço pra todo mundo! Valeu, galera, até mais! E um grande abraço aí pra todas as Wildflowers! Eu tirei meu amigo Ryan Adams! E tem a flor! Tchau, tchau.